Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de febre amarela. Os casos registrados na região sudeste do Brasil tem assustado a população. Aqui no Pará, nos últimos 10 anos, foram notificados 8 casos de febre amarela. Somente no ano de 2016, 71.195 pessoas foram vacinadas no Pará contra a doença. Em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde oferece doses da vacina nas unidades de atendimento. Casos de febre amarela na região sudeste do país estão assustando a população. Em Belém, no período de 2008 a 2017, foram notificados 50 casos suspeitos, que posteriormente foram descartados. Não, na verdade aqui em Belém não. Haja visto que a febre amarela urbana está erradicada no Brasil há 72 anos, por aí assim. Então, em Belém, nós não temos registro de casos de febre amarela urbana. E acredito que a população esteja plenamente, uma parte da população esteja plenamente vacinada, haja visto que o Estado do Pará é a área recomendada para vacinação de febre amarela. E essa vacina está disponibilizada nas salas de vacinação de segunda a sexta-feira. É rotina. Então, a população fique tranquila, procurar o seu cartão de vacinação, na certeza de que essa vacina, apenas uma dose, a proteção é para o resto da vida. A procura pela vacina preventiva está sendo grande na região metropolitana de Belém. Em todas as unidades de saúde nós temos a vacina contra a febre amarela. Como eu lhe falei, porque ela já faz parte da rotina do calendário de vacinação do Estado do Pará. E a capital também. Então, essa vacina, qualquer pessoa pode chegar, a pessoa que eu digo, da idade recomendada, de nove meses, nove meses, a pessoas com 59 anos, pode procurar uma sala de vacina, desde que ele não tenha recebido. Pode acontecer uma falta eventual em alguma unidade, mas isso é uma situação pontual. A vacina contra a febre amarela é recomendada para determinado grupo. Os grupos recomendados para receber a vacina. Crianças de nove meses e adultos até 59 anos de idade. Esse é o grupo recomendado para receber a vacina. Para alguns grupos, é necessária recomendação médica, como gestantes, idosos a partir de 60 anos, mulheres que estão amamentando, pessoas que vivem com HIV, pessoas que terminaram tratamentos de quimioterapia e radioterapia, e pessoas com doenças do sangue, como anemia falciforme. Desde abril de 2016, o SUS adota a dose única da vacina de febre amarela. Isso significa que apenas uma dose é capaz de imunizar por toda a vida, não havendo mais a necessidade de reforço. Realmente, uma dose é necessária para o resto da vida. São estudos internacionais, são estudos nacionais, com segurança, de órgãos que apontam para apenas uma dose da vacina. E ainda sobre saúde, para melhorar a qualidade de vida de pacientes com Parkinson e Alzheimer, a Universidade Federal do Amapá está com vagas abertas para o projeto Reviver. Priscila Pinheiro tem mais informações. Larissa, o trabalho consiste no acompanhamento e tratamento de pacientes. Serão ofertados alguns atendimentos com profissionais da saúde. Os interessados devem apresentar até o dia 12 de março o encaminhamento médico com diagnóstico no bloco de farmácia da Unifap. As atividades devem iniciar no dia 12 de março. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E agora uma novidade. O Pará teve um crescimento de mais de 30% nas exportações em 2017. A extração de minério e o agronegócio são os destaques no comércio exterior. O minério de ferro foi responsável por 53% de tudo o que foi exportado. Ano passado, o Estado exportou 14 bilhões de dólares em minério. Ficou atrás apenas de Minas Gerais. Já a exportação de madeira cresceu cerca de 10%. E nosso assunto agora é violência. A cada dia, os casos de criminalidade tomam conta dos noticiários e redes sociais, principalmente de quem vive em Belém. Esta semana, câmeras de segurança registraram o assalto na portaria de um prédio no bairro do Marco. E hoje, uma loja de celulares em um shopping foi assaltada. Somente nos oito primeiros dias deste ano, o Pará registrou 31 casos de homicídios a mais que no mesmo período de 2017. A violência é reflexo de diversos problemas sociais e expõe uma realidade preocupante. É difícil não conhecer alguém que tenha sido assaltado nos últimos meses no Pará. Ou não ter ouvido alguma história de assassinato ou execução na capital paraense. Se você for morador da periferia, essa estatística pode ser ainda maior. Para cada morte de policial militar, você pode conferir, isso é estatístico. Dez, doze pessoas vão morrer nas periferias de Belém. A chacina de Belém não me deixa mentir. E quais são os resultados práticos dessa investigação? A gente ainda não tem. Eu não acredito numa política de segurança pública de curtíssimo prazo. Repressão. Repressão, ela vai na contramão de um Estado de Direito. O que caminha junto com o Estado de Direito é melhoria das condições de cidadania. E isso é uma questão que envolve médio e longo prazo. Somente nos primeiros oito dias deste ano, o Pará registrou 118 mortes violentas. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e trazem outra informação assustadora. Mais de 87% destes casos apresentavam características de execução. As pessoas que são mortas, encapuzadas, aí um morre no Telegrafo, outro morre na BR, outro morre no Tenoné, invadiu a casa e ninguém viu. A população sabe. A população sabe quem é, mas a população não vai falar. Ah, foi o fulano, foi o cicrano, foi o beltrano. Por quê? Porque é a cultura do medo. E aqui nesse ponto a gente começa a desenvolver um conceito que não é meu, mas que é muito apropriado para Belém, que é a história da fobópole. Belém é a cidade do medo. Ou seja, a polícia não toma uma atitude que deveria tomar, vai lá, apura efetivamente, prende quem tem que prender, o cara vai lá e cumpre a pena dele. É isso que se espera. Mas as forças não atuam e abrem espaço para que a milícia possa atuar. A grande maioria desse tipo de execução está diretamente ligada ou à milícia, ou tráfico de entorpecentes, ou disputa por território. Ou seja, o Estado não está fazendo a parte dele. Quando a gente fala de Estado, é preciso entender que o Estado do Pará tem o comando das polícias civil e militar, mas o município tem o comando da Guarda Municipal. E aí uma sugestão. Que se faça a integração maior entre a Guarda Municipal e as polícias para se definir melhor qual papel cada uma delas vai ter. Porque quanto maior for a presença desses agentes de segurança pública nas ruas, mais nós vamos nos sentir tranquilos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Pará, em 2017, a polícia militar realizou só na região metropolitana de Belém, mais de 11 mil operações com a apreensão de 214 armas de fogo. Ou seja, a média é de uma arma apreendida a cada dois dias. Para o estudioso, táticas ostensivas e policiamentos são importantes. Mas o problema da violência no Estado é bem maior. Eu preciso entender que o combate ao tráfico de entorpecentes deve ser uma coisa muito séria e feita com muito critério. Eu preciso entender que o combate à milícia tem que ser feito. Os crimes patrimoniais assolam Belém. Belém é uma das cidades mais inseguras do Brasil. Então você vê Rio de Janeiro, você vê Natal, mas Belém não é diferente. Aí surgem umas teorias. Exemplo, vamos chamar a Força Nacional de Segurança para intervir em Belém. Eu vou te falar, eu até sou a favor, desde que a gente faça o dever de casa. Porque senão a Força Nacional vem para cá, passa seis meses aqui, vai sitiar Belém. Quando eles forem embora, a criminalidade volta a tomar conta. As casas penais, elas são hoje o local dos grupos organizados de tráfico de entorpecentes. Para você ter uma ideia, nós temos hoje aproximadamente 9 mil vagas para 16 mil presos. E boa parte deles, eles acabam fazendo parte de algum grupo criminoso, alguma organização criminosa que estão comandando as ações aqui fora. Nós perdemos o controle das ruas, nós perdemos o controle das casas penais. E acima de qualquer coisa, o que a gente precisa não é só de polícia nas ruas, é de aumento de cidadania. Quanto mais as políticas públicas chegarem em todas as regiões, em especial na periferia, onde a carência é muito maior, menor vai ser o índice de criminalidade. E ainda sobre violência, números da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Pará revelam que cinco policiais militares morreram de forma violenta e dois foram feridos por arma de fogo no Pará nos 23 primeiros dias de 2018. Em média, é um policial morto a cada quatro dias. Até agora, nenhum dos casos foi solucionado pelas autoridades. E começou o prazo para empresários preencherem a Relação Anual de Informações Sociais de 2017 a RAIS. O preenchimento é obrigatório para todas as pessoas jurídicas com CNPJ ativo na Receita Federal. Todas as pessoas jurídicas com CNPJ ativo em 2017 devem preencher a relação, sejam elas com ou sem empregados. A RAIS também deve ser preenchida por todos os estabelecimentos com cadastro específico do INSS, que possuam funcionários. No caso de microempreendedores individuais, só precisarão fazer a declaração quem tiver empregado. Caso contrário, a declaração é facultativa. O prazo começou nesta terça-feira, 23, e vai até o dia 23 de março, sem possibilidade de prorrogação. A RAIS reúne informações sobre empregadores e trabalhadores formais no Brasil, como número de empresas, municípios de localização, ramo de atividade e quantidade de empregados. De acordo com o Ministério do Trabalho, a relação possibilita que o governo estabeleça estratégias de políticas públicas e de emprego. A presença na base de dados também é critério para acessar direitos. O trabalhador que não constar na RAIS não conseguirá receber o abono salarial e o seguro-desemprego, além de ser prejudicado na contagem de tempo para aposentadoria e outros direitos trabalhistas. Estão obrigados a declarar a RAIS, empregadores urbanos e rurais, as filiais, agências sucursais, representações ou qualquer outra forma de entidade vinculada à pessoa jurídica domiciliada no exterior. Os autônomos ou profissionais liberais que tenham mantido empregados no ano base, os órgãos e entidades da administração direta, autárrica e fundacional dos governos federal, estadual, do Distrito Federal e Municipal, os conselhos profissionais criados por lei, com atribuições de fiscalização do exercício profissional e as entidades para-estatais, além dos condomínios e sociedades civis e cartórios extrajudiciais e consórcios de empresas. A RAIS é preenchida por meio de formulário online. Hoje é o Dia Nacional dos Aposentados, data destinada a homenagear os profissionais que se dedicaram a vida inteira ao trabalho e agora usufruem dos benefícios da Previdência Social, recebendo do governo uma gratificação por todos os anos de serviços prestados ao país. Mas será que os aposentados estão satisfeitos com esses benefícios? E as mudanças previstas com a reforma da Previdência? Este é o tema da nossa entrevista de hoje. Aqui ao meu lado estava o advogado Paulo Barradas e a gente vai falar então sobre aposentadoria. Se você quiser participar da nossa entrevista desde já, envie sua pergunta para a gente. Nosso WhatsApp é 988023444. Dr. Paulo, é um tema muito polêmico quando se fala de aposentadoria, principalmente nesse período que se discute a possível reforma da Previdência. Mas para que as pessoas entendam, como é que se dá hoje no Brasil o processo de aposentadoria? É um tema extremamente polêmico. Os aposentados não têm muito a comemorar, muito ao contrário, estão em um período de muita tensão. E na verdade a aposentadoria e os demais benefícios previdenciários, porque não é só aposentadoria, são as licenças, licença maternidade, enfim, uma série de outros benefícios, eles não são uma doação do governo. Eles tratam-se de um sistema contributivo, onde o empregado contribui a vida toda para depois usufruir daquele dinheiro que contribuiu. E aí existem alguns princípios especiais na Previdência, que é o princípio onde uma geração mantém a outra, é o princípio da reciprocidade. Então a geração que atualmente está trabalhando mantém a que está aposentada, e no futuro essa geração que vai se aposentar será mantida pela geração que está trabalhando. Enfim, é um sistema muito bem elaborado. Agora, é um sistema que já demonstra sinais de fadiga, porque ele foi pensado para um momento, para um país, onde as pessoas com 40 anos já eram consideradas idosas, onde as pessoas morriam aos 50, 50 e poucos anos. Então, às vezes 60, enfim, tínhamos uma outra relação. Hoje as pessoas chegam a essa idade da aposentadoria absolutamente saudáveis, cultuando o seu físico, comendo de forma absolutamente saudável, enfim, levando uma vida que projeta uma longevidade maior. E aí vai levar certamente mais tempo recebendo a aposentadoria, então vai precisar de mais gente trabalhando para manter só esse benefício da aposentadoria, sem falar nos outros. Mas a previdência no país, ela é um sistema tríplice, o sistema da previdência social. O sistema da seguridade social é tríplice. Ele é composto pela previdência, pela assistência e pela saúde. A saúde, que é um direito de todo brasileiro, vem da seguridade social. Isso aí é geral e isso é o governo que tem que bancar, porque a responsabilidade constitucional é dele. A assistência social também é responsabilidade das três esferas de governo, federal, estadual e municipal, porque esses dois sistemas, eles não são contributivos. Todos têm direito, desde que perfaçam alguns critérios lá que a lei determina. Será contributivo só à previdência. Uma dessas fases. E o que se chama de reforma previdenciária, infelizmente no Brasil, se repete uma história que é velha. O político que promete defender os interesses do seu eleitorado, depois que se elege, vira as costas para o seu eleitorado, e defende única e exclusivamente os interesses da empresa que patrocinou a sua campanha. Foi assim na reforma trabalhista. Precisava de uma reforma trabalhista? Precisava de uma reforma trabalhista porque o Brasil mudou. Porque hoje a tecnologia nos permite trabalhar em casa. Existe o home office e em outras situações. Enfim, o avanço científico e tecnológico exige um avanço da legislação. Mas os políticos, em sua maioria, eu não falo da totalidade, mas em sua maioria, buscando resguardar os interesses do capitalista, do patrão, eles aproveitam a necessidade de uma reforma trabalhista e acrescentam dispositivos que vão precarizar a relação de trabalho, que vão deixar a relação de trabalho melhor para o patrão, pior para o empregado. Provavelmente é isso que se aproxima na reforma trabalhista. Quem tem interesse numa reforma previdenciária que não vai conceder as aposentadorias que deveria? Os bancos que têm aposentadorias privadas. As pessoas vão começar a perceber que a aposentadoria dela vai ficar cada vez mais distante e aí vai começar a correr para a aposentadoria privada dos bancos. Então, eles são os primeiros a orquestrarem, a se beneficiarem de uma reforma previdenciária mal feita, que é o que parece que está se desenhando. Uma reforma previdenciária que não mexe na aposentadoria dos políticos. Os políticos deveriam ser como qualquer outro trabalhador. Eu passei durante quatro anos no mandato de qualquer magnitude, eu pego esses quatro anos de contribuição e junto a minha contribuição previdenciária, que é no meu trabalho. Mas no Brasil, não. No Brasil, o político é uma categoria especial que com duas legislaturas se aposenta e em alguns casos até com uma única legislatura se aposenta. Isto não vai ser alterado na reforma trabalhista. Então, este discurso que a reforma trabalhista é para acabar com privilégios, ele é um discurso baseado naquela máxima de Goebbels, o ministro das comunicações de Hitler, que uma mentira, quando reiterada diversas vezes, acaba virando uma verdade. Seria uma reforma para acabar com privilégios se acabasse, primeiramente, com o privilégio de políticos, com o privilégio de pessoas que recebem acima do teto constitucional. Enfim, efetivamente, os privilegiados. Mas veja, quem vai votar e quem vai decidir pelo que muda e o que não muda são exatamente as pessoas que gozam desses privilégios. O que esperar deles? Doutor Paulo, essa reforma que se discute dentro da Previdência, ela vai tratar principalmente do tempo de contribuição, da idade do contribuinte. Agora, a principal preocupação também é porque ela traz algumas mudanças relativas às pessoas que trabalham no meio rural, que trabalham em situações de periculosidade. Tudo isso pode ser alterado? Tudo isso pode ser alterado. Não pode ser retirada a periculosidade, não pode ser retirada a insalubridade, porque isso são questões constitucionais. E aí precisaria de uma votação de uma margem mais expressiva. Mas pode ser mudado. Os critérios de aposentadoria, que hoje é não só o critério de contribuição, mas também o critério de idade, que veio aí no final, na segunda metade da década de 90, para o trabalhador. Pode ser mudado o tempo de contribuição e o tempo de idade, esses fatores que somados levam à aposentadoria. Pode ser modificado a aposentadoria para quem tem trabalho insalubre, para quem tem trabalho perigoso. Pode ser modificada a pensão. A pensão pode ser paga para todos os casos durante só dois, três anos para o viúvo ou para a viúva e depois deixá-lo à míngua. Eles podem fazer o que eles quiserem. O Congresso está com o poder de decisão sobre um dinheiro que não é dele. O governo reclama que a Previdência é problemática, mas o dinheiro da Previdência não é do governo. Não sai dos cofres do governo. É o dinheiro do próprio trabalhador que banca a sua Previdência, que por sinal, quando começou a Previdência, era um sistema entre sindicatos, não era governamental. O governo, na época o governo militar, vendo que ali tinha muito dinheiro, chamou para si a responsabilidade de administrar. Mas o que se desene, infelizmente, no Brasil, esperamos que isso não aconteça, porque o eleitor tem que saber, hoje temos as redes sociais na mão, e temos que saber fazer valer a seriedade do compromisso daquele que me prometeu que ia defender os meus interesses lá. Me parece que o governo pretende fazer com a Previdência, a mesma coisa que faz com a FGTS. Pega o dinheiro do trabalhador e usa do jeito que ele quer. Não devemos esquecer também que quando o presidente Temer, que hoje reclama horrores da Previdência, este político, logo que ele assumiu a presidência, depois que retiraram lá a presidente Dilma Rousseff por impeachment, o desespero dele era aprovar a DRU. As pessoas talvez ainda se lembrem. A DRU é a desvinculação da receita da União. Ou seja, uma parte do dinheiro que vinha com destinação específica era desvinculada de sua destinação específica, inclusive 20% da arrecadação da Previdência, que o governo hoje utiliza para outros pagamentos que não a Previdência. Não estou dizendo que ele se aproprie para ele, mas que ele usa para pagar outras coisas que não são tão importantes. Talvez propaganda, porque muita propaganda é feita pelo governo, propaganda do novo ensino médio, propaganda da reforma trabalhista, propaganda da reforma da Previdência, isso tudo custa dinheiro e isso aí está saindo de algum caixa do governo. E o governo, o desespero dele era aprovar essa DRU que foi aprovada e hoje as receitas da União são desvinculadas e ele utiliza 20% da arrecadação, pode utilizar 20% da arrecadação da Previdência do jeito que quiser. Ora, é óbvio que uma conta onde todo mundo tira e nem todo mundo põe, uma hora vai faltar. Está chegando essa hora. Com certeza, doutor Paulo. A gente agradece pelos seus esclarecimentos. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser enviar um comentário para a gente, você pode mandar para o nosso WhatsApp, nosso número é 9802-3444. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. E agora nós vamos aproveitar para acompanhar a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para Belém, a previsão para amanhã é de tempo parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva durante a parte da tarde. A temperatura varia entre 25 e 30 graus. Em Cametá, nordeste paraense, a previsão é de chuva durante o dia. Essa previsão deve se estender durante toda a semana. A mínima prevista para esta quinta-feira é de 25 e a máxima pode chegar a 31 graus. E em São Miguel do Guamá, também no Pará, a previsão é de céu encoberto nas primeiras horas da manhã e chuvas durante a tarde e começo da noite. A temperatura varia entre 24 e 30 graus. E ainda sobre clima, neste período chuvoso, o Corpo de Bombeiros registrou 189 ocorrências para o resgate de animais em áreas residenciais de Rio Branco, no Acre. Em 2017, a organização registrou 1.846 chamadas para a captura de animais, como cobras, escorpiões, aranhas e outros. No último domingo, um jacaré de 1,5m foi encontrado na entrada de uma casa de uma família no bairro do Aeroporto Velho, na capital. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. O número é 988023444. Não esqueça de informar seu nome e sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição a importância do estágio para a carreira profissional. Tráfico humano e violência sexual serão discutidos em seminário da Pastoral Familiar. CNBB promove curso de aprofundamento bíblico em Belém. E voltamos com o Nazaré Notícias falando de educação. O estágio é uma etapa importante para o desenvolvimento da carreira de todo profissional. Mais do que ganhar experiência, ele possibilita para os estudantes conhecimento, competências e uma relação prática da teoria vista em sala de aula. O início da vida profissional de diversas pessoas é marcado pelo estudo aliado ao estágio. Essa aprendizagem profissional é um importante degrau para o estudante Leonardo Santana. O estágio é muito bom que a gente aprende na prática aquilo que a gente faz no curso. A gente consegue aplicar a nossa teoria justamente naquilo que a gente pesquisa, nos resultados que a gente consegue aqui dentro da FIEPA. É importante porque a Lília vai estar conhecendo a rotina, vai estar confirmando essa escolha e principalmente convivendo com profissionais, conhecendo desafios que a área implica, já pensar sobre desafios que acontecem hoje, mas eles vão acontecer futuramente, já fazer alguma coisa em relação a isso. E principalmente confirmando, conhecendo e escolhendo uma área de atuação que ele tenha mais afinidade. O estudante Vinícius Leal demorou para conseguir a tão esperada vaga de estágio. Eu te confesso que eu já procurava esse estágio desde o início da minha graduação, no caso. Mas a gente sabe que é necessário que a gente tenha primeiro o aprendizado dentro da própria faculdade para poder adquirir as experiências para a gente colocar em prática no nosso mercado de trabalho em si. Mas aí, a partir do terceiro semestre, eu comecei a procurar bastante estágios e vi que era difícil. Mas a gente não podia desistir e que uma hora ou outra a gente ia conseguir essa oportunidade. Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, os estudantes devem se esforçar para se destacar. O estágio é o primeiro passo para o mercado de trabalho. É onde ele consegue, de fato, aliar o que ele aprende na universidade ou na faculdade a essa prática, a esse ambiente de trabalho. Então, a confirmar essa escolha, a conhecer todas as possibilidades de atuação. Só que ele só vai conseguir esse primeiro pé, essa oportunidade, se ele tiver algumas características que elas são indispensáveis. Comprometimento, engajamento, vontade de aprender, disponibilidade em aprender e realmente estar engajado nessa rotina da empresa. Claro, isso é muito importante. A gente se esforçar para ter o destaque, a gente aprender, a gente ter uma boa disponibilidade para estar ali sempre fazendo o possível para se destacar e ser o melhor dentro. As oportunidades vêm iguais para todos, mas aí vem essa questão do plus, do a mais, do que cada um tem a oferecer. Eu digo que quando a gente tem um pouco mais de experiência em determinadas áreas, afinidades, no caso, isso contribui bastante para que a gente consiga, no caso, a vaga que a gente almeja. O estágio é uma oportunidade procurada por muitos estudantes. Além de colocar em prática o aprendizado adquirido na universidade, ele é uma forma também de iniciar a vida profissional. No ano passado, a gente teve uma média de 35 a 40 contratos. Quando esse candidato, às vezes, nem termina o programa de estágio, o contrato de estágio já é contratado pela empresa. Então, temos sim. A empresa entende que é mais fácil contratar uma pessoa que já está ali dentro, já conhece a rotina, processo e a cultura da empresa, do que puxar uma pessoa de fora. Eu espero que o mercado esteja bastante aquecido e que as oportunidades sejam iguais, justas para todos. E a gente sempre tem que buscar um aperfeiçoamento dos nossos aprendizados, até porque o mercado sempre está em evolução. Isso requer que a gente também cresça juntamente com tudo que esteja ao nosso redor, inclusive na graduação. E falando em educação, estudantes sem condições financeiras para custearem a preparação para concursos públicos e para o Exame Nacional do Ensino Médio, podem se inscrever gratuitamente no Concurseiros Unidos. O projeto, que acontece há três anos em Macapá e iniciou as primeiras turmas de 2018, está com inscrições abertas. As aulas preparatórias para o Enem começam no dia 19 de fevereiro. O projeto reúne cerca de 100 professores voluntários. As aulas ocorrem no horário das 19h às 22h, no Colégio Amapaense, no centro da capital. E para discutir o tráfico humano e a violência sexual, a Pastoral Familiar da Arquidiocese de Belém promove neste domingo um seminário em defesa da vida. A programação é aberta ao público e integra a igreja, a justiça e a universidade. Mária Leal conversou com uma das organizadoras do evento. O primeiro seminário em defesa da vida tem como tema o tráfico humano e a violência sexual. Dois problemas sociais muito comuns no Brasil, principalmente na nossa região amazônica. Eu vou conversar com a Luciana Limão, que é coordenadora da Pastoral Familiar da CNBB Regional Norte 2 e que está à frente dessa programação. Luciana, para a gente entender, por que fazer um seminário que aborda justamente a defesa da vida? É uma preocupação que nós, da Pastoral Familiar, que defendemos a vida, defendemos a família, estamos prestando esse esclarecimento para todos os agentes de Pastoral Familiar e todas as pessoas que se interessaram por esse tema, por ser um crime invisível, um crime silencioso, para todos os agentes se atentarem e prestarem como agir nas situações e a importância da denúncia desse crime. A Maria Enriqueta tem um trabalho muito grande nesse sentido e ela vai dar todo o nosso apoio e toda a assessoria que nós, como agentes de Pastoral Familiar, precisamos quando nós formos atender as famílias e detectar as nuances nesse sentido, porque é um crime grave, é uma chaga muito grande que está acontecendo e nós, como agentes de Pastoral Familiar, estamos com essa preocupação realmente de prestar esse esclarecimento a todas as pessoas de bem e agentes de Pastoral Familiar que estão atentas nesse sentido. O outro tema é a questão da violência sexual também, que é um problema social, não só aqui no nosso Estado, mas a nível mundial. Como que vai ser tratado dentro do seminário? É, porque tem muita gente que a gente atende, a gente pergunta e erroneamente acham que o abuso infantil, e a violência, ela acontece distante da gente, pode acontecer dentro da nossa casa, da nossa família. Então, o abusador, às vezes, é um membro da própria família, é um vizinho, é um tio. Então, esse esclarecimento é muito importante para a gente ver as nuances, para perceber as características de um abusador. Então, é muito importante para as pessoas que vão estar presentes, que vai ter debates, vai ter fóruns de perguntas. Ninguém vai sair com dúvidas, a irmã Requeta e a juíza, que vai estar lá presente, a professora da UFPA, prestar todos os esclarecimentos, tirar todas as dúvidas de todos que estiverem lá nesse seminário. Luciana, como que as pessoas podem se inscrever? De que forma participar? Quinta-feira agora, aqui na SNBB, de 8h a meio-dia, nós estaremos aqui, a comissão da Pastoral Familiar, fazendo as inscrições e lá no local também vão estar os secretários da Pastoral Familiar, fazendo as inscrições de quem quiser participar. E eu convido a todos, faça esse convite em nome da Pastoral Familiar do Regional Norte 2, que venha realmente prestar esse evento de muito importante para a sociedade como um todo. Tá certo, Luciana. Muito obrigada pelas informações. Então fica aí a dica dessa programação realizada pela Pastoral Familiar da SNBB Regional Norte 2. Será neste domingo, dia 28, na igreja de São Raimundo Nonato, que fica no bairro do Telégrafo. Todos estão convidados a participar. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. As operadoras de telefonia foram responsáveis pelo bloqueio de mais de um milhão e meio de aparelhos celulares no Brasil no ano passado. O roubo é o principal motivo do bloqueio. Segundo a entidade, os bloqueios foram necessários após os aparelhos terem sido alvo de problemas, como roubo, furto e extravio. O órgão informou ainda que esses são os motivos mais comuns para os pedidos de bloqueio, mas não detalhou os números. O bloqueio é feito a partir do e-mail, que é o Código de Identificação de Aparelhos Celulares. Quando o e-mail é registrado no cadastro e bloqueado, o aparelho celular não consegue mais fazer ligação ou qualquer comunicação utilizando o pacote de dados das operadoras brasileiras e de outras 57 empresas de 19 países. Desde o ano 2000, quando o sistema de bloqueio começou a operar, até o ano passado, o sistema registrou um total de 9,3 milhões de e-mails inutilizados, por terem sido bloqueados. O e-mail é como um chassi do carro. Cada celular tem um número diferente. Para acessar o número, basta digitar asterisco Jogo da Velha 06 Jogo da Velha no teclado do aparelho e ter acesso ao número. Agora vamos falar do programa Escola da Vida, do 4º Grupamento de Bombeiros em Santarém, no oeste do Pará. O projeto está com pré-inscrições abertas. O prazo segue até o dia 12 de fevereiro. Priscila Pinheiro tem os detalhes. Larissa, o atendimento começa às 7h30, no 4º Grupamento de Bombeiros Militar, em Santarém. Serão distribuídas 20 senhas por ordem de chegada. Os responsáveis devem apresentar a cópia do boletim escolar e preencher um formulário. Entre as atividades desenvolvidas estão prevenção de acidentes e primeiros socorros. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. O Ministério Público Federal do Amazonas recomendou que a Prefeitura de Ipichuna, município a 1.367 km de Manaus, retire o nome de pessoas vivas de bens públicos. A Prefeitura tem o prazo de 30 dias para alterar o nome do ginásio municipal Atila Lins. A proibição de utilização de nome de pessoas vivas para denominar bens públicos está prevista em uma lei federal. O MPF vem apurando, por meio de inquérito civil, o possível descumprimento da legislação por parte do Estado e dos municípios do Amazonas, que trata especificamente da proibição de nomes de pessoas vivas para denominar ruas, obras e monumentos públicos. E nesta semana, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Regional Norte 2, recebe um curso de aprofundamento bíblico. A formação está na 13ª turma e é oferecida pelo Instituto Pastoral Regional. Estudar a Bíblia Sagrada de forma comprometida com as causas populares, em clima de partilha e oração. É assim que está sendo o curso de aprofundamento bíblico realizado na CNBB Regional Norte 2. Como a gente vive uma vida de missão, mesmo na Escola de Liderança, no IPA, né? Eu que trabalho na frente, na coordenação da Escola de Liderança da Diocese de Marabá, que é uma extensão daqui do IPA, né? Então, assim, é um aprofundamento que a gente leva conhecimentos para que possamos trabalhar naquela turma e vivenciar a nossa missão. O curso é oferecido pelo Instituto de Pastoral Regional, em parceria com o Centro Bíblico Verbo. É o último módulo da 13ª turma que se reúne para estudar a palavra de Deus. A objetividade desse curso de aprofundamento é ajudar as nossas lideranças a se formarem dentro dessa animação bíblica para seres verdadeiros protagonistas também dentro das suas dioceses, das suas comunidades, animando e fortalecendo a caminhada do nosso povo. Então, esse curso também tem por objetivo formar assessores e assessores futuramente para trabalhar no nosso Instituto de Pastoral Regional. No módulo que está encerrando, os estudiosos se debruçam sobre as cartas de São Paulo e o Evangelho de São João, em um olhar atento sobre as escrituras. A finalidade primeira é a gente construir junto o conhecimento. Então, é partilha de saberes, porque todo mundo já traz um conhecimento e uma experiência com a palavra. Mas há também uma necessidade de um método de leitura para a gente aprofundar, porque tem muitas informações que a gente precisa ter acesso a elas. Elas não vêm espontaneamente. E o método facilita. Existem muitos métodos. Então, a gente vê um método entre muitos. E o propósito é exatamente que se vá ganhando um pouquinho de autonomia diante do texto. E que se faça isso não só individualmente, mas principalmente em comunidade. O aprofundamento bíblico funciona como uma formação de lideranças, capacitando futuros assessores bíblicos a atuarem a serviço da palavra de Deus em suas comunidades. O nosso aprendizado é uma coisa que podemos levar para a nossa vida em todos os sentidos. Família, religião, social, em todos os sentidos. Então, assim, é um aprofundamento bíblico que coloca a gente diante de muitas situações que nós passamos a ver a nossa vida com bons olhos, a olhar melhor o nosso irmão e nos fazemos crescer, faz com que a gente cresça na caminhada da nossa Igreja Católica. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 9 8802 3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 40 06 9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!